E aí seus lindos, o primeiro jogo se chama Patch Race Simulator Free Limited É esse jogo aqui, assim que você entrar nele já vai estar aqui na sua tela o Patch Limited Aqui ele fala que você tem que completar 3 tasks, então vamos lá A primeira é ficar jogando durante 1 hora, que mostra o horário certinho e até o horário que você tem que ficar A outra é convidar 3 amigos, e pra isso você só precisa clicar nesse botão de convidar ou invite E aqui vai aparecer a lista dos seus amigos, é só você clicar no botão de convidar para os seus amigos estarem entrando no jogo E o terceiro é conseguir 2 mil hatch Pra conseguir isso pessoal, você precisa estar ganhando moedinhas Esses hatch é pra abrir alguns ovos, e eu vou estar mostrando como você vai fazer isso Então a gente vai vir aqui, vai ficar quebrando pra juntar uma moedinha Se eu não me engano custou quase 150, 160 moedinhas cada ovinho pra você estar jogando Ele lembra um pouquinho daquele estilo, sabe aqueles Patch Simulator, Patch Simulator, jogos desse estilo? Onde você precisa ficar quebrando aqui, avançando, aí você vai comprando os patchzinhos É basicamente isso Esse jogo aqui demora um pouquinho porque você precisa ficar online durante 1 hora, tá? Na hora que eu tô gravando esse vídeo ainda tá nem na metade, tá? E aí você vai ter que ficar aqui upando pra tá conseguindo Eu acredito que vai ser bem simplesinho, é realmente só ficar 1 hora aqui E aí você vai ganhando bastante coisinha, você pode estar rodando a roleta Que ajuda bastante E ficar quebrando Os ovinhos O que eu recomendo, pessoal, é que você só quebre os ovinhos mais baratos Porque aí fica mais rápido, tá? Essa é a dica que eu dou Pra tá quebrando os ovinhos, você só precisa vir aqui, olha, tá vendo? Aqui tem todos os ovos E aí você vem nesse primeiro E vai quebrar 2 mil desse daqui É meio chatinho ficar apertando o botão toda hora Mas é o jeito pra tá ganhando, tá bom? Essa é a parte mais chatinha mesmo E o que eu recomendo é vocês não ficarem abrindo Você pode jogar normal, mas eu não recomendo porque senão você vai ter que juntar bastante moedinha É só você ficar comprando esse primeiro ovo aqui várias vezes, tá bom? Até chegar nos 2 mil Depois dos 2 mil você tá resgatando o seu item, pessoal Que aí você já vai tá ganhando o item limited grátis Que é esse lindo bichinho de ombrinho Que é como se fosse uma bolachinha de bichinho super fofo Eu acho que vale a pena você tá pegando Vamos agora para o marketplace nessa parte aqui, pessoal Do avatar shop E você vai tá clicando na opção de heads Aqui a gente vai tá clicando de novo na opção de cabeças Aqui, pessoal, já vai aparecer algumas grades Mas a gente vai tá dando uma filtradinha aqui nesses 3 botões E vai tá colocando aqui no price range E vai tá colocando tanto zero no máximo e no mínimo Depois é só descer aqui e tá colocando em recentes criações E tá marcando pra tá aplicando Aqui vai dar uma filtrada maior Eu vou tá pegando aqui as que eu achei mais bonitinhas Que são essas novas Tem bastante nova, viu? Eu vejo aqui todo dia sempre tem novas Que eu não tinha pego antes E eu vou tá mostrando as que eu achei mais bonitinha Essa foi a primeira, pessoal, que eu gostei bastante Eu vou tá clicando aí em todas E aí vocês podem tá pegando elas também Enquanto eu tô aqui pegando todas essas lindas faces Pra você que quer tá aparecendo aqui no canal Comente a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E lembrando que já deixe seu like e se inscreva no canal Porque estamos rumo aos 100 inscritos E como eu tinha prometido assim Que a gente bater a meta de 100 inscritos Eu vou tá revelando o meu rosto Então eu tô muito ansiosa pra chegar logo nessa meta Belezinha? E bom, pessoal Você pode pegar as faces que você quiser Mas eu separei algumas aí Inclusive essa aí, a de ratinho Foi uma das minhas favoritas, né? Como vocês viram Eu gostei bastante dessa nova Tem várias bem bonitinhas Esse 100% grátis Lembrando que elas nem ficam toda hora, tá? Então pegue o mais rápido possível Que pode ser que elas saiam do grátis E comece a custar Robux de hoje pra amanhã E então, pessoal Eu já peguei todas as que eu quis E aí eu fui mostrando aí pra vocês As que eu mais gostei e recomendo, ok? E agora vamos para a próxima Que é o novo plush, gente E pra tá pegando ele Você vai vir aqui na parte do Avatar Shopping E clicar no Marketplace Depois você só precisa tá vir na parte de Chapter Que são os personagens E a gente também vai tá filtrando Coloca aqui no filtrozinho Tanto na Price Range como 00 Depois é só descer E colocar aqui na Recente Criação Depois você vai tá aqui Clicando em Aplicar E aqui vão aparecer vários desses bichinhos Que são free Que você pode também tá pegando Eu achei estranho que pra mim Não apareceu esse plush Então quer dizer que ele tá bem escondidinho Tá? Ele tá meio secreto Digamos assim Então se você não encontrar Assim como eu não encontrei Aqui na parte dos bichinhos Você clica nessa lupazinha E você vai tá pesquisando Pelo nome Plushman Eu escrevi meio assim Estranho Com caps lock Mas tudo bem Vai dar na mesma E aí vai aparecer Esse primeiro personagem aqui Escrito free E aí você vai tá clicando nele Olha que legal Ele lembra bastante Aquele outro tipo de plush Igual o do bebezinho E aí você pode Usar a sua imaginação Pra fazer do jeito que você quiser Eu acho que ele ia ficar legal Como se fosse um ursinho De pelúcia Pessoal E óbvio que pra finalizar Pessoal Eu não podia deixar vocês na mão E eu quis fazer aqui Como se fosse um bichinho De pelúcia Ou um ursinho Ou algo do tipo Eu demorei um tempinho aí Porque eu meio que tirei Da minha cabeça essa ideia Então eu queria deixar Como se fosse um ursinho De pelúcia ali Pra vocês Então tem várias formas Você pode usar itens Que são grátis Pagos Eu deixei o meu ursinho Com a corzinha Mais pro branco Mas você pode usar marrom Também Que fica parecendo Aqueles ursinhos De pelúcia de criança Você pode usar roupas Personalizadas Inclusive tem vídeo Aqui no canal Muito antigo ensinando E nunca mudou Pra você estar colocando Por exemplo Uma bolinha ali Com um ursinho de pelúcia No meio Vai ficar super fofo E aí eu acelerei Bem rapidinho o vídeo Só pra vocês verem aí Tá bom? E inclusive Antes desse vídeo acabar Eu vou mostrar Como ficou o resultado final Pra você Que chegou até aqui E realmente É um lindo Uma linda Eu te desafio Comentário a palavra A urso Sim Quero ver quem realmente Chegou até o final Do vídeo Tá bom? E esse foi o resultado final Vocês acharam que ficou fofinho? Ficou tipo um bichinho De pelúcia super fofo Eu gostei bastante Do resultado final Então foi esse super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Amém.